É isso aí pessoal, continuando então a nossa análise da série GLOW Vamos começar então aqui com essa frase We did a ton of blow Nessa frase ele está falando que eles cheiraram muito Então esse a ton significa muito Blow como eu já expliquei para vocês Significa cheirar, que eles cheiram cocaína E esse did que é o passado, ok? Rehab, Rehab significa centro de reabilitação Então nesse caso aqui a pessoa pergunta se era parecido com centro olímpico Aí o San Silvio fala, é mais parecido com um centro de reabilitação Bullshit, Bullshit é a forma que as pessoas usam para falar besteira, bobagem You guys did blow all weekend Ou seja, vocês cheiraram o final de semana inteiro Aqui eu não circulei, mas é legal aqui saber disso também And we have to live like nunts E nós temos que viver como freiras Essa palavra nunts significa freiras também Landlords Landlord é a pessoa que cuida Que é o, digamos assim, o proprietário de onde você mora Ou seja, o dono do local que você se hospeda Ou seja, você acaba pagando um aluguel Então o cara que cuida ali, que é o dono, é um landlord E aqui ele usa a expressão Flush your fish Ou seja, joga o seu peixe na privada Mata o seu peixe porque você vai ter que ficar um bom tempo fora de casa Cry's sake Cry's sake significa pelo amor de Deus Mattress Mattress significa colchão Provavelmente vocês já devem ter visto já essa palavra Aqui ela diz You're staring at my teeth Como eu expliquei para vocês ontem Teats são peitos, ok? Os seios Stare é quando você olha fixamente Ou seja, ela está falando assim Você está olhando para os meus peitos Wig off Na verdade, wig significa peruca E aqui ela está falando assim Que a moça podia tirar a peruca Quando ela vai dormir Por isso que é wig off Ten Ten é o que a gente usa A palavra que a gente usa para falar de bronzeado Put your teeth away Aqui é um phrasal verb que está sendo utilizado para dizer Cubra, guardem os seus peitos Ou seja, como se elas estivessem fazendo top lese E elas tinham que colocar roupa novamente Porque tinha acabado o período, ok? Gemic Gemic é a palavra que nós usamos para dizer sobre estilo Weirdness Significa estranheza Coisas estranhas Werewolf Também Acredito que vocês já conheçam Mas é importante Que significa Lobisomem Diapers Esse momento foi um momento bem legal na série Onde ele fala De fraldas Oversized diapers Ou seja Fraldas Tamanho extra grande Flustered Significa nervoso Então Quando ele fala aqui You know I get flustered Você sabe que eu fico nervoso E essa foi mais uma aula Em relação ao vocabulário De glow Fique atento Porque amanhã tem muito mais Até a próxima And bye bye